A história do jejum é o seguinte, antigamente tinha essa ideia de que você precisava comer de 3 em 3 horas e achava que o café da manhã era o maior, melhor, a refeição mais importante de todos. Eu cresci e eu vi isso. Na verdade, esse lobby veio pelo Kellogg's, que foi o criador dos sucrilhos, e ele colocou a ideia de que comer de manhã era importante porque ele vendia sucrilhos, e hoje ainda é o café da manhã da maioria das pessoas, então sempre teve esse interesse econômico. E ele era da igreja adventista, adventista ainda tem até hoje uma forte influência sobre as diretrizes alimentares, tentando impor essa questão do vegetarianismo, e até as últimas diretrizes que foram lançadas, eles sempre tentam colocar essa questão de ter muitos vegetais e fugir da carne e bebê. Mas voltando ao assunto, o jejum é importante por quê? Porque durante o jejum você renova as suas células. O seu corpo, por exemplo, os seus músculos, eles não são os mesmos de ontem, de anteontem e do ano passado. Eles vão sempre renovando.